Talvez seja por isso que você não esteja vendendo. Primeiro grande erro é cruzar os braços. Isso passa uma mensagem de fechamento e de defesa. Mantenha os braços relaxados e abertos para parecer mais receptivo. Segundo erro é fugir do contato visual. Isso pode fazer você parecer desinteressado ou inseguro. Por isso, olhe nos olhos do cliente para criar uma conexão verdadeira. Terceiro erro é uma postura desleixada. Isso grita a falta de confiança. Fique de pé ou sente-se erecto para mostrar que você está no controle e que realmente é uma pessoa confiável, segura e com muita autoridade. Quarto erro são os gestos nervosos. Mexer constantemente em objetos ou as suas mãos pode distrair e transmitir ansiedade. Mantenha as mãos firmes e use gestos suaves para enfatizar os pontos importantes. E quinto grande erro é o sorriso falso. E o cliente percebe que você não está sendo sincero. Por isso, sorria naturalmente. E conta aqui para mim, qual desses erros você já viu por aí?